Tem hora que parece que sai um leão de dentro de nós Tem hora que parece que tem um leão rugindo aqui e a gente não consegue tirar ele Tem hora que parece que a gente está com algo que já foi gerado dentro de nós A gente não consegue perceber, a gente não consegue ter a criatividade de retirar Vem uma pessoa com uma palavra e ele consegue extrair essas riquezas que estão dentro de nós Bem-vindo a mais um vídeo, esse é o terceiro vídeo da série de dentro para fora Extraindo riquezas Eu quero falar para você que já tem descobrido riquezas Você que já sabe que a fonte é Jesus e está gerando algo novo dentro de você E parece um leão, aquilo vai te empoderando, aquilo vai te enchendo Parece que você vai ficando mais robusto Mas na verdade não parece, você está ficando mais robusto E algumas vezes você não consegue retirar de dentro de você essas grandezas Você não consegue extrair, você não consegue sacar, você não consegue colocar para fora Aí eu fico imaginando aquela palavra que Paulo fala a Timóteo Desperte o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos Então, olha só como Paulo fala a Timóteo Desperta o dom que há em ti Parece que a gente, em algum momento, a gente precisa que alguém nos ative Alguém nos desbloqueie Alguém tira de dentro de nós verdades que já estão ali Mas a gente não consegue acessar Bem a verdade que você já tem a sua intimidade com Deus O seu relacionamento com Deus Você está descobrindo a fonte das riquezas Você está descobrindo as riquezas Mas existem momentos que você, de tanta preciosidade De tanta coisa boa De tanta coisa que você diz assim Poxa, eu estou pensando isso? Está vindo sobre mim? Dentro de mim está gerando isso? Você precisa de uma pessoa Para poder confirmar para você Que o que está dentro de você é uma verdade Que o que está dentro de você O que está gerando dentro de você É algo que é eterno É algo que está mudando a sua vida E que está mudando as pessoas do seu lado Você imagina quando Paulo chega a Timóteo e fala Desperta o dom que há em ti Parece que um leão sai de dentro Da vida de Timóteo E da sua vida, da minha vida Eu sinto assim Às vezes eu tenho ouvido Muitas pessoas aí Boas, abençoadas E eu estou ali E aquela pessoa me ativa Aquela pessoa Tira de dentro de mim literalmente riquezas O leão que está ali preso E que é a solução Para tudo o que está acontecendo ao meu redor Porque eu sou aquele que muda ambientes Você é aquele que muda ambientes Você tem a resposta Para esta geração Você tem a resposta Para a sua família Você tem a resposta Para o seu local de emprego Para a sua escola Para esta sociedade Para os seus vizinhos Está dentro de você Por quê? Porque Cristo está dentro de você Então O momento em que você está gerando aquilo O momento em que você está ali Recebendo Reconhecendo Acessando essas riquezas Existe momentos que você Por você consegue extrair Existem momentos que você Por você Você consegue colocar aquilo para fora Mas existem momentos Que você precisa de uma pessoa E eu quero hoje te ajudar Eu quero hoje te ativar Eu quero tirar de dentro de você Você tem muita coisa boa Você é aquele que abre as águas Você é um divisor de águas Você é alguém que se precisar Você tem a resposta Você é alguém de valor Você é alguém muito extraordinário Em tudo que você faz Então Eu estou aqui nesse terceiro vídeo Te ajudando Por quê? Desperta o dom que há em ti Vamos Levante Resplandece A glória de Deus A glória de Deus está nascendo Sobre ti Você é sal da terra Você é luz do mundo Você é filho de Deus Você é alguém impressionante Você é alguém muito importante Para a sua família Para a sua sociedade Aonde você pisa Então desperta o dom que há em ti Vai Seja liberado Vai Deixa fluir O que está dentro de você Deixa essa fonte Jorrar Para a vida eterna E inundar Os lugares Onde você passa Eu quero orar com você agora Para você Que está no processo De tirar essas riquezas Amém? Senhor Essa pessoa Este homem Esta mulher Está Senhor Gerando tantas riquezas No seu interior E eu quero aqui hoje Declarar que essas riquezas Saem para fora Esse leão Que está rugindo Dentro dessa pessoa Hoje Sai para fora Para que ele entenda Que são verdades O que ele tem Ó Pai Gerado dentro De si E está sendo solto agora Liberado Para poder Alimentar Para saciar Para mudar os lugares Senhor Em nome de Jesus Eu te agradeço Amém Se você gostou desse vídeo Se foi útil para você Compartilhe com alguém Tá? Deixa o seu like Se inscreva no canal Fique ligado Vai vir mais vídeos Vamos lá De dentro para fora Tchau, tchau